Eu não vou embora, eu não vou embora Oi meus amores, tudo bem? Boa tarde, como é que vocês estão? Gente, eu venho falando aqui com vocês sobre várias coisas, né? Depressão, ansiedade, relacionamento abusivo E eu queria muito poder ajudar muitas pessoas que sofrem disso E eu vou criar um grupo, tá? Que neste grupo só vai participar as pessoas que se comprometerem, tá? Comigo E logo, logo vocês vão ter mais novidades, tá? Que vocês tenham uma boa tarde E vamos nos falando por aqui Vem, me segue Que tem muitas novidades aí por fim Cheguei aqui na Pink, gente Agora vamos fazer manutenção dos meus cílios Vai ficar mais cheinho, mais pretinho Aguardem Cílios prontos Quem falou que eu vim fazer os cílios acertaram Vim fazer manutenção aqui na Pink Lash Do recreio aqui no Barro World, gente As meninas são maravilhosas Todas Olha só o que eu recebi da Natália Olha isso Já faz alguns meses que tá aqui Só que como eu não paro Eu só recebi agora, viu, Natália? Vou abrir com muito amor Everybody's going to the party Have a real good time Dancing in the desert They're blowing up